Música Fica, dar um olhar Eu vou te apresentar o melhor body do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penha, o verdadeiro ponteiro Vamos pra ganhar Olha lá, que tá tudo bom Fala de infinito, cabinei na regra Melhor pra mim, olhei pra ela Eu falei assim, só vê qualquer no clique Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, vai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Ai, droga Melhor pra mim, que No se aperta Toma, toma La velha brinca Don veja Toma, toma La velha Tata, senta, senta Toma, toma Tata, senta, senta Toma Fica, dar um olhar Eu vou te apresentar o melhor bala do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da terra, o verdadeiro puteiro Vamos pra Gaioa Que tá tudo bom Fica de infinito, cabelinho na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim, então vem qualquer vez eu criei Senta, 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 senta Vai droga O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém Seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E cada vez que você sai Toda vez que você sai E toda vez que você sai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Transcrição e Legendas Pedro Negri